Deolane Bezerra e Débora Albuquerque não se bicariam mais em A Fazenda 14, da Record TV, se enganou, pois após uma trégua nos conflitos, elas voltaram a bater boca na tarde desta segunda-feira, 19 de setembro, com o início tendo sido da advogada. Enquanto a ex-Power Couple Brasil cortava lenha para a cozinha, a viúva de MC Kevin gritou, a Rocha. — Que inferno! Por que eu não posso cortar lenha? — questionou a atriz. — Pode, minha filha! — a Roche! — insistiu Deolane, irritando-a. — Por que tá vindo atrás de mim? — perguntou Débora. — Que atrás, mulher! Tô mandando tu arrochar aí! — continuou Bezerra. — Me pediram para cortar lenha porque não tem gás. — O que você tem a ver com isso? Qual a sua participação aqui? — quis saber Albuquerque. Deolane, ignorando as perguntas, gritou. — Vai, Nazaré Tedesco! — Vai me ameaçar de novo de fazer minha vida um inferno! — Por contrato você não pode ameaçar! — Ameaçar integridade física tá fora da regra! — apontou Débora. — Mas fazer da sua vida um inferno não é integridade física. — Isso é lá fora! — rebateu Deolane. — Cláusula! Não pode ameaçar!